Estamos de volta para falar sobre dengue agora. É que uma guerra foi travada contra o mosquito Aedes aegypti. Um mutirão de limpeza para retirar possíveis criadouros do mosquito foi realizado hoje em todo o trecho da Marechal Rondon, uma das principais da região. Um mutirão de limpeza nesta quarta-feira, na principal rodovia da região de Arassatuba, tenta reduzir os criadouros do mosquito da dengue. O arrastão, promovido pela concessionária Via Rondon, em parceria com a Artesp, agência que regula o transporte do Estado, retira dos canteiros e acostamentos todo tipo de material que possa acumular água. Anualmente, nós recolhemos 100 toneladas de lixo ao longo da rodovia e tem o objetivo dessa campanha justamente para evitar a dengue, evitar as doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti por uma simples tampa de garrafa deixada na rodovia ou atirada na rodovia. A campanha reforça a importância desse trabalho, que acontece ao menos três vezes por semana, e a conscientização para que os motoristas não joguem lixo nas rodovias. De acordo com um balanço da Secretaria Estadual de Saúde, no Estado de São Paulo, desde janeiro deste ano, foram quase 5 mil casos registrados. Na nossa região, Andradina é a cidade com mais casos de dengue confirmados. Na rodovia Marechal Rondon, por dia a equipe recolhe cerca de 800 quilos de objetos. Seu José, que trabalha há quatro anos e participa da campanha, mostra o que em menos de cinco minutos recolhe em um dos pontos de limpeza. Eu vejo aqui que você encontra lata, é papel, papelão. Encontra papel, garrafinha que está aqui dentro, ó. Isso aqui o que mais a gente acha é isso, é garrafa, essas coiseiras, isso aí é de monte. Isso aqui a gente pensa que pode ser encontrado só em bairro, dentro da cidade, perímetro da cidade. Acho bastante na beira da rodovia, bastante mesmo. E é de olho no mau exemplo de alguns motoristas que a campanha também se concentra. O que os motoristas jogam? Olha, de tudo. Dentro de um veículo é garrafa, é resto de alimento, é fralda, se joga móveis, é de tudo. TV, geladeira. Então, infelizmente, às vezes a rodovia serve de um depósito de lixo.